Oi pessoal, bom dia! Pilotando o fogão mais uma vez para mais uma receitinha e hoje nós vamos fazer umas delícias, toda enroladinha, gente! É ótimo para o lanche! Aqui eu faço muita receita para o lanche, vocês já viram! É mais uma e eu tenho certeza que é mais uma que vocês vão gostar! Não vão não, Arthur? O que você achou? Eu achei uma delícia, gostei bastante! Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar também! Então vamos lá para a receita! Ó, então aqui eu tenho um ovo, vamos colocar duas colheres de açúcar e meia colherzinha de sal. Vamos bater, então um ovo, duas colheres de açúcar, essa açúcar aqui é demerara e meia colherzinha, meia colherzinha de café de sal. Misturar bem aqui, vamos colocar uma caixinha de creme de leite. 50 ml de leite morno. Vamos colocar aqui agora a farinha. Eu quero medir a farinha com vocês, como sempre, em xícaras, tá? Até dar ponto, tá bom? Então, aqui eu tenho uma xícara e vamos colocar aqui, ó, uma colher de chá rasa de bicarbonato. Vamos colocar mais uma xícara. Essa xícara minha é de 200 ml. Segunda xícara. Eu falo que eu prefiro medir em xícaras, porque às vezes não tem balança, né? Então não vai deixar de fazer a receita por não ter balança. Que aqui a gente usa mais ou menos de 350 a 330, 350. Isso aí também depende da farinha, né? Se a farinha, dependendo da farinha, a gente acaba usando mais. Ó, três xícaras aqui já foram. Então, geralmente aqui, eu sempre digo, farinha é até dar ponto. Mas eu já venho com a medida certa, né? Da receita. Mas se precisar, a gente vai usar mais. Ó, tá vendo como é que não deu ponto? Aqui, pessoal, medi mais uma xícara. Então aqui já foram três xícaras e eu tô aqui com a quarta. Com certeza aqui já vai dar ponto. Talvez eu não precise usar toda a quarta xícara. E hoje nós não estamos usando o fermento, né? Estamos usando o bicarbonato. Ah, não tem fermento? Vamos fazer a receita aqui do pilotando com bicarbonato. Essa farinha aqui, aquela farinha que chupa, que chupa mesmo a umidade. Olha, eu vou colocar aqui, ó, na bancada, que é melhor pra trabalhar a massa. Não precisamos sovar, mas precisamos deixá-la lisinha, né? E usei praticamente as quatro xícaras. Olha, pessoal, não vamos colocar mais farinha, tá? Quatro é o suficiente. A massa ainda está pegajosa, ó. Mas não vamos colocar mais, não. Na hora de abrir, porque nós vamos abrir essa massa, nós vamos deixar ela descansar por dez minutinhos, tá? E depois nós vamos voltar pra abrir. Aí sim eu vou usar mais farinha, tá? Vou polvilhar aqui e vou usar mais, ok? Eu vou pegar essa massa agora, vou levar pra dentro do meu próprio bolzinho aqui que eu usei. Ó, vou colocá-la aqui dentro. Gente, eu tava aqui amassando a massa, tava dando pra vocês verem, né? Tá? Eu vou só salpicar um pouquinho de farinha aqui e vou colocá-la aqui pra descansar dez minutinhos só. Olha, gente, ela vai continuar assim mesmo. Aqui, ó. Ó, vê que tá pegajosazinha. Vamos deixar aqui, então, os dez minutinhos. A massa descansou os dez minutos. Olha só a importância da massa descansar. Tá vendo? Ela fica mais... Mais firmezinha. Mais firmezinha. Tá vendo, ó? Coloquei o trigo, né? Embaixo. Agora, nós vamos colocar aqui na bancada. Vamos precisar de trigo também, pra gente poder abrir essa massa. Pronto, gente, aberta. Olha, a espessura é essa daqui. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga. Nós vamos espalhar pela massa. Talvez não precisamos usar toda a colher, tá? É só mesmo pra espalhar na massa, ó. Ó, espalhei, tá? Ó, sobrou, tá? É o suficiente pra espalhar na massa. Agora, nós vamos enrolar essa massa. Olha, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dar uma apertadinha aqui na emenda. Onde nós enrolamos aqui, vamos apertar. Pronto, gente, olha só. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar nessa massa. Uma faquinha. Vocês vão ver que delícia. Vocês vão me agradecer, hein? Pegar um facão aqui. Vamos cortar todo do mesmo tamanho, tá, gente? Ó, tá? Eu tenho aqui uma tábua. Ela está enfarinhada. E vou colocar aqui, ó. Vou colocando aqui até a gente... Deixa eu virar pra cá. Pra mostrar pra vocês eu cortando. Eu acho que esse tamanho tá bom. Olha só. A outra eu cortei muito, muito altinha. Dá uma ajeitadinha pra ela ficar redondinha, né? Ficar bonitinha depois de frita. É, porque nós vamos fritar, tá? Olha, gente, deixa eu fazer em todos aqui. Já viram como é que é? Se eu não pedir, eu quero pedir agora a vocês pra deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. É, não esquecer de ativar o sininho pra que vocês possam receber todas as notificações de vídeos que eu postar aqui. Essas receitinhas aqui do canal do Pilotando são receitinhas do dia a dia, receitinhas fáceis de fazer. Geralmente com ingredientes que a gente tem em casa. Compartilha bastante também. Quero pedir pra que vocês me sigam também nas minhas redes sociais. Deixa nos comentários o que vocês acharam da receita. E também, se vocês fizerem, me marca. Posta uma foto lá no Instagram. Me marca que eu terei o maior prazer em repostar, viu gente? Muito bacana, muito legal o feedback de vocês aqui, tá? O like é pra que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Então, o YouTube passa a recomendar, né? E ir mais longe os nossos vídeos aqui. Já volto então. Aí pessoal, prontinho. Pronto pra gente fritar. Então, vamos vir aqui pro fogão. Já coloquei o meu óleo no fogo médio. Ó, tá aqui minha frigideirinha. Vamos aí, tá? Os nossos lanchinhos, nossos pãezinhos. Então, vou deixar lá esquentar um pouquinho. E vamos dar início à fritura. Pronto, gente. Olha, o fogo tem que ser médio. Vamos ver como que está aqui esse óleo. Eu acho que ele ainda está um pouquinho frio. Vamos deixar ele esquentar mais um pouquinho. Ah, eu já preparei aqui, olha. Canela e açúcar pra gente finalizar. Olha, já tá ficando bom, ó. Vamos esperar ficar douradinho de um lado pra gente poder virar, tá? Não vamos ficar mexendo toda hora, não. Olha, nossas delícias ficaram prontas. Ai, gente, eu amei. É tudo de bom isso aqui, viu? Super macio. Saboroso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos partir aqui. Super sequinho, tá? Que é o mais importante. Olha só. Olha, gente. Hum, é bom demais. Gente do céu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E que façam, tá? Deixem nos comentários aí pra mim o que que vocês acharam. E ele fica assim por fora. Hum. Mais crocantezinho, sabe? Hum. Muito bom mesmo. Tá bom? Beijos, pessoal. E até o próximo vídeo. Compartilha bastante esse vídeo, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau.